Olha o que que eu faço hoje, minha tia, ó. Como assim? Depois você faz isso comigo? Isso que você tem que fazer, ó. Serviço pra você tem muito, tá? Agora faça com o seu serviço. Eu vou ali, quando eu voltar, eu quero você ir tudo limpinho. Bom dia, dona Luciana. Eu sou o novo faxineiro aqui da empresa, tá? Que bom dia, o quê? Se eu vou falar com um pé rapado igual você é, fazer o seu serviço, você ganha mais. Vê se limpa direito, tá tudo sujo aí. E vê se limpa isso direito, tira as coisas assim, ó. Olha, que coisa mal feita. Cheio de poeira aqui, ó. Vamos, faz serviço direito. Que eu sou a nova gerente aqui desse lugar. Não quero ficar no mesmo ambiente que gente é igual você. Devia ter limpado antes de eu entrar. Eu só cumpriu os horários, certo? Meus. Eu sou a nova gerente. Tira-te. Não quero ficar no mesmo. Mas eu estou falando. Que eu sou a nova gerente. Então, você está ficando aqui. Então, eu posso ficar no mesmo? Eu sou a nova gerente. E assim, eu sou a nova gerente. Daí, tem para cá, eu... E assim, eu sou a nova gerente. Porque se não é. Entra, eu sei. Eu sou a maior gerente. E vê se vai lavar esse pano, tá? Pega o pano, joga no chão e ainda vai limpar de novo. Vê se lava ele direitinho, tá? Vamos, limpa a minha mesa direito. Você não limpou direito, não. Vê se pega esse copo e coloca lá e traga outro pra mim. Esse aqui tá sujo já. O que é dano é você? Nossa, só esse tanto de água? Não precisa fazer nada direito, não. Nossa, você faz uma coisa dessa. Não é isso que você merece. Gente da sua larga merece isso mesmo. Meu Deus. Eu sou gerente dessa empresa. E aí eu vou colocar você pra fora, no olho da rua. Você é muito incompetente. Meu Deus. Isso, limpa aí tudo direitinho. Depois aproveita e já limpa o chão, tá imundo. Você não limpa direito. Tá. Prontinho, tá bom, Luciano? Eu já terminei. Terminou nada. Olha aqui, ó. Como assim? Tá sujo aí, ó. Por que você fez isso? Porque você tem que fazer isso mesmo. Esse é o seu serviço. Bora limpa aí, rápido. Prontinho, tá bom. Dona Lucena, eu vou almoçar, tá? É meu horário de almoço. Almoçar? Que hora de almoço e nada? Sim, mas é meu horário de almoço, eu tenho que almoçar. Tô com fome. Trabalho o dia todinho aqui, tô cansado, tenho que almoçar. Não, gente, quando você não sente fome não. Mas, Dona Luciana, todo funcionário tem seu horário de almoço. Eu sei, mas ele tá no horário ainda não, tá bom? Olha aqui o que eu faço com o almoço, tia, ó. Como assim? Por que você faz isso comigo? Isso, você tem que fazer, ó. Serviço pra você tem muito, tá? Agora faça com o seu serviço. Eu vou ali, quando eu voltar, eu quero ser tudo limpinho. Meu Deus, que mulher cruel. Como é que pode, por essa, ter uma gerente tão cruel assim? Humilha as pessoas, pensa que está acima de todas essas coisas. Mas isso não vai ficar assim. O que é que você tá fazendo na minha mesa? Por favor, a senhora pode sentar. A senhora é a nova gerente da empresa, né? Isso. Pois bem, pois eu sou o dono da empresa. O dono? Sim, eu sou o dono da empresa. E o que eu fiz com você aqui foi simplesmente um teste pra saber a sua fidelidade, pra saber como é que você se comportava na empresa, pra saber o quanto você era um nível de... Mas você, da maneira que você fez aqui, me humilhou, a minha empresa zela por cada funcionário. Cada funcionário que tem aqui, do faxineiro, do zelador, seja ele qual for, devemos tratar cada um com respeito. Porque é por eles que eu hoje estou onde eu estou. E cada um deles é essencial nessa empresa. E você não deve humilhar ninguém, seja ele por cor, seja ele por raça, seja ele quem for, não devemos humilhar ninguém. Mas, seu Ivaí, eu não sabia que o senhor era dono. Quer dizer que só porque eu sou... eu sou negro, eu não posso ter uma empresa? Você sabe que eu sou negro, eu não posso ser dono de tudo isso aqui? Mas, revê, seu Ivaí, revê a minha situação, não estava nos dias bons. Então, Luciana, eu não posso aceitar você de volta, porque o que você fez aqui, você faria com qualquer um. Você, infelizmente, não está apta para trabalhar comigo, não está apta para gerenciar a minha empresa. A partir de hoje, você não trabalha mais comigo. Você passa lá no IH e acerta todas as suas contas, tá bom? Tá bom. Boa sorte. Obrigada. Obrigada.